Aqui gente, começar no caminho aqui fora, olha o tanto de água que está saindo aquele portão de entrada do estádio Bento de Abreu. Olha só, eu vou entrar aqui para vocês visualizarem, olha o tanto de água, olha o tanto de água que está vindo lá do gramado. Vou tentar chegar aqui o mais próximo possível, porque ainda está chovendo muito, olha aqui, vou subir aqui o degrau, muito cuidado aqui para o sinal, olha aí, a sala aqui é alagada, quando geralmente os jogadores estão entrevistas, e aí você tem um pouco da imagem lá do campo. Quando eu vou chegar muito perto, vai molhar, mas olha só, é muita água vindo do campo da Briozão, confesso que já acompanhei o Márcio há um bom tempo, mais de 10 anos, e nunca tinha visto 30 águas expoando aqui pelo portão de entrada.